No campo diplomático desta semana, nós vamos falar sobre as relações comerciais do Brasil com a Rússia, a conversa com o embaixador Alexei Labetsky. Muito obrigado, muito obrigado, Katsusha. Para mim, grande honra estar presente no estúdio para poder falar com a senhora e com telespectadores sobre a questão de importância primordial, relações entre o Brasil e a Rússia no campo de agronegócio. Isso mesmo, e no bate-papo nós destacamos ainda como o país alcançou a autossuficiência em vários setores. Eu sou Katsusha Sotomayor e junto com o embaixador, espero você aqui no Agromais. A gente se vê!